Seja bem vindo a mais um vídeo, olha eu aqui de novo, eu me chamo Daniel Eu fiz um vídeo há quase dois meses atrás Pra quem não lembra, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo Falando que uma cliente minha criou uma jardineira E tá aqui ó, essa belezura aqui Mas só que a minha cliente desistiu E aí eu resolvi cuidar dela, bonitinho E pra vocês verem como é que é plantas Desde daquele vídeo lá, há dois meses atrás Olha como tá essa belezura Então não parou de colocar flor em nenhum momento Então já tem um mês que tá aparecendo no vídeo, mas como não fechou É dois meses, mais de 60 dias Quase 60 dias Que ela não parou de colocar flores Então nossa cliente perdeu, mas tudo bem Eu ganhei uma jardineira bacana E hoje, vamos fazer aquela manutenção bacana Que tá na hora E você viu que ela tem muitas floras, mas tem muita coisinha seca E aí eu vou te convidar a acompanhar a gente fazendo essa manutenção Pra ela ficar cada vez mais bonita Vamos lá Então meus amigos, a manutenção é fácil e simples A gente vai precisar de uma tesourinha E aí toda a parte seca Que tem na calanchoe Igual essa daqui A gente vai tá retirando Mas Daniel Eu preciso tirar todas as partes secas Precisa Porque A plantinha gosta de tesoura Gente, olha Que coisa seco Então a gente vai cuidar dela Fazer aquela manutenção bacana Porque a gente vai fazer aquela manutenção Porque a calanchoe É uma planta que coloca muitas flores É o tempo todo Então cada vez tem mais botãozinho abrindo Se você dar uma olhadinha Você vai ver que ela tem mais botão Cada vez mais botão Agora que pra Ela se manter Ó, tem que tirar tudo isso aqui Pra ela se manter Colocando cada vez mais flores Aí ó Tem que vir a tesourinha E aí como é que vocês estão na Com essa Pendemia aí que não faço Eu falei tudo errado gente Pendemia Tá complicado né Aí que Deus quiser Logo logo as coisas vai melhorar E a gente vai poder Voltar a fazer o que nós fazia antes Que é abraçar Ver os parentes A calanchoe gente É uma das plantas Mais de fácil cultivo Que existe Você quer ter uma jardineira bonita em casa Com flores diretas Nunca vai estar sem flores Eu recomendo A você que essa belezura É um arbusto muito bonito De De folha viva Folha bem verde Pode ser cultivado em sol pleno Meia sombra Olha um pouquinho Que eu cortei O tanto de coisa Que já saiu Vamos continuar Fazendo Essa manutenção Eu vou Dar pausa Para esse vídeo Não ficar muito longo E já volto com vocês Mostrando o término do vídeo Então meus amigos Voltei Para mostrar para vocês Aqui Estamos terminando Ainda falta muito Ainda mais Mas gente O vídeo De Cuidar dessas belezuras Tem que ser Demorado mesmo Não é fácil E vamos trabalhar Olha gente Tem que tirar tudo Isso aqui Aí você me pergunta Mas Mas Daniel Eu vou estar mexendo Nas minhas plantinhas Tirando as folhas secas Cortando os talos É gente Para manter As plantas bonitas Quem cuida E sabe Precisa mesmo De realmente Muito carinho Muito trabalho Senão ela vai virar Senão ela vai virar Uma planta ali Vai morrer E você Vai se decepcionar Com a sua planta E futuramente Não vai Querer cultivar Mais essas belezuras Olha Você tirar 20 minutos Do seu tempo Durante o dia Faz mulher Igual você De assistir novela Aí ó Tire 20 minutos Do seu tempo Para cuidar Das plantinhas Que eu garanto Para vocês Que vocês Vão estar mais felizes Deixe um comentário Se é mais feliz Cuidar de planta Ou assistir novela A minha esposa Fica assistindo novela Da tarde E ela fica o tempo Toda me sentada No socorro E assistindo essa novela E benefício Não traz nenhum Cuidar de planta Trae benefício Para a gente Para a gente A gente está ficando Muito longo A produção Está mandando Dar pausa De novo E a gente Já volta A quantidade De folha Que saiu Dessa jardineira Saiu bastante coisa Ela ficou bacana Demais Cheia de botãozinhos Novas flores Vindo Agora é só Dar aquela Borrifada bacana Olha que maravilha Ela aqui Faz essa jardineira E Direito de resposta Minha patroa Ali falou Que não fica O dia Patroa na TV Não Fica lavando louça Ela está ali Brava comigo Está lavando louça Então meus amigos Esse foi o vídeo Que eu queria trazer Para vocês hoje Espero que tenha gostado Se você gostou Deixe aquele joinha Para a gente Se é novo por aqui Se inscreve no canal Ative o sininho Das notificações Deixe seus olhos E deixe seus comentários E deixe seu vídeo Até um próximo vídeo Abraço